E também você tem que falar outra língua, mas então o cara já... A segunda parte o Breno consegue. Caraca, eu já dei um crachá então de que o cara estudou em Harvard, School of Business aí e tá sabendo de tudo. Mas você acha, Breno, que hoje em dia todo mundo que tá nesse meio de investimento tem que ser formado, tem que ter algum diploma? Ou consegue fazer, tendo conhecimento, tendo didática pra ensinar? Eu acho que você precisa ser um curioso. Quando eu saí da faculdade e eu tinha 500 inscritos no canal, tinha a crença inabalável de que ia dar certo. Por algum motivo doido, eu sabia que se eu continuasse fazendo aquilo, uma hora ia vingar, sabe? Eu não sabia por quanto tempo, só sabia que ia ter que continuar tentando até vingar. E aí, tipo, dois dias depois meu tio me ligou, irmão da minha mãe. E aí ele falou, Breno, beleza, você largou a faculdade, pensa comigo aqui. Você tá querendo falar de dinheiro. A coisa mais importante na vida das pessoas, o motivo de brigas de muitos casais. E você, que não tem diploma, não tem respaldo acadêmico nenhum, vai começar a interferir na vida dessas pessoas com a credibilidade que você tirou, Deus lá sabe de onde, pra dizer o que elas vão fazer com o próprio dinheiro. Você acha que isso vai dar certo? Aí eu falei, não, eu sei que vai dar certo. Você falou isso pro seu tio? Falei. Eu não acho, eu sei, né? Eu sei que vai dar certo. E aí ele falou, tá bom, deixa eu te falar o que eu acho, Breno. Não, eu acho que você nunca vai ser visto como uma figura de autoridade. Você nunca vai ser visto como uma figura de credibilidade porque você não tem um diploma. E aí eu acho que duas coisas poderiam ter acontecido aqui. Mas isso é old school, né? Isso, eu desculpo. A gente tem cinquentão e tal, mas acho que nem botar a conta na idade, sabe? Acho que momento de vida, mentalidade, outras circunstâncias que ele passou, enfim. E aí o que aconteceu foi que eu acho que decidi interpretar isso como o melhor discurso motivacional que eu já tive na vida, sabe? Ah, com certeza, eu não sei como é que é. E aí essa coisa ficou, ele falou pra mim, você vai ser visto aos olhos das pessoas como um curioso, nada mais. Isso ficou muito comigo, né? Eu falei, cara, porque realmente assim, eu não tenho diploma, eu não fiz faculdade, eu larguei as faculdades que eu fiz, eu não tenho certificado, eu só fui com a minha curiosidade tentar prospectar o conhecimento que eu sabia que as pessoas ali no meu nicho iriam gostar de aprender. Só que de um jeito informal, de jovem, como se eu estivesse tomando cerveja contigo no bar e, sabe, trocando ideias sobre política monetária do Banco Central. Essa é a diferença. Eu ainda sei que isso teria a subversão daquele conceito de que pra você saber de negócios ou economia, você tem que estar, sei lá, vendo um cara engravatado, de terno, falando em horário nobre da Globo. Então, o que eu fiz foi falar do meu jeito ali e, cara, assim, bem ou mal, vi que as pessoas se identificam. E o mais importante é isso, é se identificar. Porque quanto mais conhecimento a gente vá produzindo e gerando, mais vão ser as pessoas que vão poder te encontrar e falar, putz, esse cara parece comigo, essa pessoa parece comigo. Vai se conectando, mas engajamento. Você vê, num mundo cada vez mais tecnológico, num mundo cada vez mais consciente de que o ensino é a base de tudo, a gente vai migrar pra personalização do ensino. Hoje a gente tem um professor que fala pra 50 pessoas ao mesmo tempo, passa a mesma metodologia de matéria sem levar em consideração os gostos, os talentos, as nuances, as dificuldades de cada um desses indivíduos. É aquela coisa, a gente não pode julgar um peixe pela habilidade dele de subir uma árvore. Mas ainda assim é o que a gente faz todo dia. O nosso modelo escolar, ele tem um respaldo de 150 anos atrás, que foi quando ele foi criado pra produzir pessoas aptas a trabalharem na indústria. E aí, o que vai acontecer? Cara, os melhores professores que as pessoas vão ter na vida vão ser no YouTube. Porque lá vão ter pessoas que, pô, falam como você, que é bacana pra caramba, todo mundo acha engraçado, gosta de ver os vídeos do iNerd, nerd de negócios. E, putz, cara, isso é muito mais legal do que o professor que eu tenho na minha faculdade de ADM, sabe? E tá falando sobre a mesma coisa, de jeito muito mais dinâmico, com edição. Então, você realmente tá pensando em trazer conteúdo pra pessoa absorver aquilo e ficar com ela. Então, cada vez mais essa personalização, a possibilidade do usuário conseguir escolher quem ele vai usar pra aprender o conteúdo, vai ser game changer. Por isso que basta você simplesmente ser diferente. Você pode fazer o mesmo conteúdo. Você pode produzir um conteúdo no nicho que já exista, tem um monte de player. Mas se você fizer a mesma coisa de um jeito diferente, de cara, isso daqui já te destaca exorbitantemente. E quando é que ser curioso passou a ser algo ruim, né? Porque, ah, só é bom se você tiver um diploma, um certificado. Por que que isso te valida, te faz uma pessoa melhor do que outra? Pô, pode ser que você seja infinitamente mais inteligente, muito mais, tem mais informação do que a pessoa que, às vezes, tem uma certificação, tem lá aquele papel pregado na parede, né? Então, acho que a gente inverteu muito as coisas por conta de títulos. E não realmente o que, de fato, alguém sabe e entende o assunto e como explica. Mas o que você falou é totalmente de verdade. A gente percebe que o YouTube é feito de bolhas. Microbolhas, macrobolhas. Você vê que quando você chegou aqui, eu tava falando com você de youtubers que tinham mais de 10 milhões. Você não conhecia porque não fazia parte da sua bolha geral. Mas a gente realmente encontra pessoas que falam o nosso idioma, o nosso língua, o nosso jeito de pensar. E eu tava até outro dia num flow que eu fui, não me lembro agora, que eu comentei exatamente sobre a abordagem do ensino brasileiro, que eu acho arcaico. Eu acho que você fala com um moleque de 10 anos como você ensinaria pra um cara de 20. É difícil. O moleque não entende. Então, você realmente encontra no YouTube alguém que te compreenda, que fale com você. E essa pessoa vai se conectando e a gente sabe, né? Até por estatística, que é a forma que a gente mais aprende. Muito mais do que livro, muito mais do que filme, é na conversa. É você ouvindo outra pessoa. Isso fica na cabeça. Principalmente quando você tá engajado. Quando você reconhece aquela pessoa que tá falando com você como uma pessoa que tá diretamente olhando pra você e falando. Uma conversa. Isso acontece. Pessoas estão te vendo e a quantidade de informação que você passa todo dia é gigante, cara. Então, eu concordo totalmente com você, sim. É, exatamente.